As pessoas do mundo pra si É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir infinito Num universo tão fácil e bonito É saber sonhar Então fazer valer a pena Cada verso daquele poema sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo Qual seria a graça do mundo se fosse assim Por isso eu prefiro os sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento sorriso e sim sobre cada momento sorriso a se compartilhar E a gente é só mensageiro E a gente é só mensageiro E a gente é só mensageiro Precisa para ti Laia, 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 Laia Laia, 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 Laia Segura teu filho no colo Sorri e abraço seus pais enquanto estão aqui Que a vida é trem bala, parceiro E a gente é só passageiro, testes a partir Bem, vamos descontrair um pouquinho Pode ser até uma música aqui Que foi da infância de muitas pessoas E a gente tem feito algumas vezes E tem despertado um sentimento muito bacana De surpresa, de identificação com a melodia Vou falar baixinho aqui, com os músicos E vamos ver se vocês adivinham Vamos lá E a gente tem um sentimento muito bacana E a gente tem um sentimento muito bacana E aí Legenda por Sônia Ruberti